Eu vou ficar lá. Fica um pouco. Eita. Faz outra bem grandão, né? Que não é... Que não, que não. A Julinha vai fazer uma bem grandona pra ti, ó. Então, aprende, Vinícius, ó. Sabão, um pouquinho de água. Olha, Vinícius, olha o tamanho, o tamanho, Vinícius, olha. Segura. Segura. Não, tem que botar... Bota sujo de espuma. Sujo de espuma, é. Pronto. Espuma. Vai cuidar. Vai. Não falou, falou, falou. Nossa. A mãe não faz, a mãe não tá com... Nossa, que lindo. Quem fez dessa espuma? É a Julinha. É o que eu vou fazer, mamãe, ó. Vai dar assim? Transformou em duas. Transformou em duas.